olá aventureiros bem vindos a mais um craft aqui do canal rpg underlost e se você já conhece meu trabalho gosta já curte o vídeo se você é novo por aqui se inscreva tem vídeos bacanas aí das minhas mãos trabalhando fazendo craft e vídeos das minhas aventuras de rpg feito de um formato um pouquinho diferente né com miniaturas e demora para sair gente mas sai e hoje nós vamos fazer o cobaldo que é o personagem do tel que entrou na aventura dos aventureiros de águia recentemente né fez algumas aventuras com a gente agora parece que vai continuar a de eterno vamos ver uma moto passando sempre que eu começo a gravar vídeo é passa uma moto passa um caminhão fazendo barulho é normal vamos lá então cobaldo ele é um anão mago e agora vamos lá eu tenho certo preconceito com anões mexendo com magia eu não sei porque gente desde que eu comecei a jogar rpg eu penso que anões não devem mexer com magia anões devem ter resistência magia é mas não mexer com magia e eu não sei da onde raios eu tirei isso eu já reli livros antigos tudo mas nenhum fala que anões não devem não devem mexer com magia e realmente eu não sei eu comecei eu comecei jogando 3d e t que obviamente abre uma gama muito grande né de possibilidades inclusive anões devem ser magos e tal é senhor dos anéis não fala nada a respeito pelo contrário né anões tem lá certa magia e no adid foi meu primeiro rpg maior assim mais sério né sei lá não que 3d e t não fosse mas enfim 3d e t foi o starter também não fala nada e também não fala nada né só se eu li alguma coisa muito no meio do livro porque absolutamente não fala nada que anões não devem mexer com magia e em cenário tormenta não fala nada da dragon lance também não fala nada que anões não mexam com magia e no forgotten realms o brunor até usa magia para forjar o martelo que ele dá para o ai esqueci o nome dele agora viu mas para o filho dele e eu não entendo da onde vem esse preconceito meu com anões com magia mas e eu gosto quando isso acontece eu gosto quando um personagem jogador é cria um personagem que vai me desafiar de alguma forma o globaldo com certeza já já veio para quebrar um pouquinho desse preconceito meu gostei não sei muito que o jogador fez o globaldo né e vamos ver a cena dos próximos capítulos de como ele fica na aventura ele entra na primeira aventura contra os cultistas de saceno e como ele entrou bem no meio entrou aprisionado no um templo de saceno e aí os jogadores encontram ele vai com o grupo isso eu acho eu acho legal também quando acontece isso a pessoa já começa começando uma grande preparação tudo né já entra no meio da aventura e de lá parte eu gosto quando eu consigo dar essa saída assim né porque eu acho muito chato quando você vai começar com um jogador novo né que quer jogar com o grupo ele pega e fica de uma aventura inteira esperando para jogar e não joga porque tem que encaixar aquela personagem no na aventura ele começa no momento que não dá então eu gostei do que aconteceu com o globaldo que logo de cara acho que esperou um pouquinho né alguns minutos aí para ser encontrado pelo grupo foi encontrado opa já começa jogando realmente é chato também é chato dividir o grupo né tipo ah fica metade aqui metade para cá é necessário óbvio não estou falando que não seja né quando o grupo se divide é necessário às vezes fica se é um grupo muito grande fica muito mais fácil de mestrar já mestrei para nove pessoas e eles estavam andando todos juntos e pulavam a vez e foi bem complicado quando separa um grupo grande é muito mais fácil de mestrar né se esse grupo de nove tiver ido por três caminhos eu sempre dou muitas opções de caminhos meus mapas são é realmente bem bem grandes e normalmente desemboca tudo no mesmo lugar viu já dois spoiler aí desemboca tudo no mesmo lugar mas eu dou muitas opções de trajeto para chegar lá bom então dá pra dá pra dividir o grupo mas é eu achar né porque o jogador tá lá para jogar e o grupo aí tem que esperar às vezes uma parte mais complexa os jogadores que escolheram o caminho x demora mais para resolver uma questão ou demora mais um combate né combate é sorte a pessoa erra muito não não acaba acertando o inimigo não acaba acaba não derrotando o inimigo e a pessoa fica lá no combate que deveria ser curto acaba ela ficando mais longo por conta dos dados e a outra pessoa está esperando vai jogar né ela tá meio que perdendo atenção mas aí também dispersa sai da imersão vai vai para o celular vai para jogar lol enquanto tá não que tenha jogado mas enfim né é por aí eu realmente quando dividir o grupo esse esse ato para quem eu acho que tá conta o grupo se reúne todos querem jogar bastante tal e ainda mais quando é presencial né quando é presencial acho que um pouquinho mais complicado né porque a pessoa fala meio que à toa tal então eu gosto de quando começa já começando como foi o caso do gobaldo e o grupo não se divide tanto que agora os aventureiros de águia estão numa numa situação que o gobaldo provavelmente vai ficar aí como o grupo se dividiu é o gobaldo vai ficar esperando um pouquinho aí a vez do personagem e como eu falei o o gobaldo entrou aí numa parte de do culto assassino eu beviu lá tentaram converter ele fizeram tentar hipnotismo tudo e ele resistiu né como um bom anão ele resistiu essa magia e ele foi achado pelo grupo e conseguiu escapar escapar com vida já um spoiler aí quem acompanhar as aventuras dos aventureiros de águia e conseguiu escapar com vida e como jogador tinha outras coisas para fazer da vida nem nem tudo a gente pode ficar só jogando rpg ele sumiu por um tempo ele eu coloquei que ele ficou estudando o culto assassino e calhou a coisa é um tipo algo muito engraçado assim né porque esse jogador ele precisou se ausentar por um tempo o jogador gobaldo e o grupo começou a fazer outras coisas começou a ir atrás de outras coisas ficou meio perdido né eu coloquei eu enchi de quest para ver se eles ficavam focavam em uma e ia mas eles ficaram meio perdidos fazer um pouquinho de uma um pouquinho da outra um pouquinho da outra um pouquinho da outra um pouquinho da outra mas eles ficaram meio perdida né ficaram aí algum algumas aventura sem rodando igual piru mas aí quando eles acertaram o caminho que eles falaram vamos lá terminar o que a gente começou vamos lá destruir o culto assassino o cobaldo voltou então foi meu foi o timing perfeito não sei como isso aconteceu mas aconteceu foi bem legal da forma que aconteceu é então a gente fica aguardando aí o parou bem nessa parte né então estou aguardando aí para ver como vai ser esse essa a conclusão do de sentarem por um fim no culto assassino então o que eu posso falar também do culto eu já fiz aí uma 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 miniatura né do da sarata e teria tipo o big boss do e dessa dessa parte da campanha e eu fiz alguns cultistas vocês caçarem aí no youtube vocês vão ver que eu fiz aí alguns cultistas de saceno eu não fiz como como eu estou fazendo esses vídeos aí mostrando o passo a passo tudo mas deve estar aí já pronto eu me arrependo muito de não ter feito um hobby goblin que tem um machadão e tal eu me arrependo muito de não ter feito ele passo a passo porque ele ficou muito legal realmente eu gostei muito do resultado e então o o o gobaldo eu pedi para o Thelme passar as indicações físicas de como ele era por um tempo ele acabou não passando né teve compromisso que eu acabei fazendo meio que da minha cabeça espero que ele tenha gostado do resultado eu achei que ficou bonitinho né eu gosto de fazer personagens mais simples né começo de nível porque você tem uma liberdade maior para trabalhar com materiais materiais simples eu confesso que quando eu vou fazer um personagem mais rebuscado rebuscado uma v2 do Thorgas do Goku do Sony eles me dão mais trabalho eu fico mais preocupado né como fazer para ficar para parecer um nível maior um nível mais alto então é eu acho que achei que ficaram bacanas tudo mas ainda assim tem aquela preocupação de parecer um nível mais alto e os personagens mais simples não eu posso fazer eles ficam bonitinhos dá para entender que eles têm um nível mais baixo mas ainda assim né fica bem bem fofinhos digamos assim realmente eu gosto quem sabe um dia eu não marque um presencial para esse povo aí dos Aventureiros de Águia Z a gente come alguma coisa e bota os personagens estão na mesa para jogar ia ser bacana né tanto que eu consegui entregar a Z1 do Thorgas, do Goku, do Sony para eles né porque agora já está na versão 2 e é engraçado porque enquanto eu estava fazendo a essa versão do Robaldo eu já estava pensando na V2 dele né como ele ia ficar como um mago de nível mais alto espero que a gente chegue lá e que eu consiga fazer essa V2 bem bacana também não fiz um cajado para ele né o jogador especificou que lutava com bastão então canaliza energia pelo bastão sem nenhuma é uma pedrinha bonitinha na ponta não coloquei, coloquei algo mais rústico mesmo ficou bacana gostei do resultado olha, minhas miniaturas eu gosto muito do resultado eu odeio o Clérigo de Deremira eu realmente não gostei, estou de bode com ele não ia postar, apostei mas realmente fiquei de bode, eu queria ter feito melhor o Robaldo eu achei que ficou bacana no vídeo anterior eu coloquei o ai meu deus o Naruto, também gostei do resultado do Naruto ficou bem bacaninha acho que a nova leva de personagens ficaram era bacana, já ansiando para fazer a versão 2 do Strider vamos ver se a criatura fica viva até conseguir fazer e é legal também que o Robaldo é mago é uma não mago e de mago na aventura não tinha nenhum personagem de jogador tinha a Rubi que é uma NPC gosto muito dela mas agora que o Robaldo fica ficando eu pego, já falava parecer só em participações especiais porque realmente o trabalho dela está sendo meio desnecessário tinha colocado o Nilma, um Nilma mago que o povo gosta bastante pelos motivos errados o Nilma é um trapaceiro safado e a magia dele é às vezes ele acerta, às vezes ele erra mas não é tipo um acertar e errar as magias dele são completamente aleatórias pode dar certo, pode não dar de uma maneira bem bem tosca o Nilma foi feito para ser um personagem tosco o irmão dele era para ser o grande vilão da aventura e acabou que não foi né a aventura foi para outros caminhos e isso é uma coisa bem bacana do RPG né você planeja como vai acontecer os jogadores vão para outros caminhos fazer outras coisas que você não planejava se você pensar em 999 possibilidades do que pode acontecer e planejar aquilo aquela uma que ficou faltando é a que os jogadores vão fazer e você vai ter que se adaptar vai ter que correr atrás né por isso que eu nem eu nem planejo muito 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 minhas aventuras eu jogo lá algumas tem que acontecer isso isso e isso eu coloco em tópicos gostaria né tem que acontecer não eu gostaria que acontecesse isso isso e isso para terminar aqui para dar um gancho desculpa às vezes acerto na maioria das vezes não mas a aventura dos guardiões élficos é o exemplo de como isso não deu certo eu planejava uma grande guerra e eles acabaram indo para o outro lado então nada de grande guerra não vai ser dessa vez que eu vou misturar uma guerra não acho que com os guardiões élficos com os desculpa da aventura de águilas vou conseguir misturar uma guerra mas meu plano é misturar uma grande guerra no futuro vamos ver então o irmão do Nilman não foi o grande vilão do primeiro arco na verdade eu não sei se o primeiro arco teve um grande vilão agora tem nesse outro arco tem um vilão bem marcado que esse é o vilão que é o Sassarata e deixei mais alguns vilões aí numa pontinha solta assim para saber ah esse aqui é vilão deixei mais mais na cara no primeiro arco realmente depois vocês veem aí quem é o vilão quem foi o vilão do primeiro arco até me surpreendeu que não seria essa pessoa de forma alguma essa pessoa ia continuar como NPC por um tempinho opa spoiler não não foi é mas falando em magos ainda olha como é engraçado tinha esse grande vilão que ele ficava numa mansão que era o irmão do Nilman um grande mago mago famosão no reino tanto que a fama do Nilman era das costas do irmão e ele ficava três três dias de viagem de Salinas que é onde se passa a maioria das aventuras dos aventureiros de Águilas por enquanto e a Rubi tinha uma mansão o mestre da Rubi e a Rubi mora numa mansão num lugar de Salinas a Bia em outra o Nilman com o seu mestre em outra e eu não sei como porque o grupo acreditou eu não falei em nenhum momento que tinha em Águilas um bairro de magos é se eu fosse fazer um mapinha de onde ficava a casa de cada mago não ficava nem próxima né tanto que eu cheguei a mestrar e eu falava ah vocês andaram mais pra esse lado e tem a casa do mestre do Nilman vocês andaram mais pra cá chegaram na mansão da Rubi ah vocês foram pra X assim né perto do templo do Goku ficava a casa da Bia em nenhum momento eu falei que ficava no mesmo bairro que era a mesma região mas os jogadores tiraram da cartola que eles moravam no mesmo bairro na mesma região aí eu acabei deixando né então acabei deixando e ficou então que em Salinas tem um bairro de magos fazer o que né tipo deixei lá mais pertinho Salinas é um lugar tipo bem humilde né de Águia é um bairro bem começou agora digamos assim né faz uns 20 anos que existe tá bem a margem do reino tem que andar muito pra chegar até a capital de Águia muitos dias então é um bairro mais pobre mas que tem é uma região mais pobre mas que tem um bairro de magos né os anões que terminaram a a construção dos esgotos também estão morando lá então logo Salinas vai ter um grande polo de aventuras né vamos vamos ver aí cenas dos próximos episódios mas é possível que em alguns anos Salinas seja um grande polo de aventuras vai ter um bairro de magos vai ter um bairro de anões não fica tão longe assim do não fica três dias de viagem de uma região melhorzinha né vamos ver acredito que se dá uma porcaria é novos aventureiros começaram em Salinas também mas com outro outro olhar aí né pra região é então é isso pessoal tá aí o cobaldo eu achei que ficou bonitinho e é isso até o próximo craft um beijo pra vocês se inscrevam tchau 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 tchau